Música Umbanda, diversidade é paz, amor e caridade. Com esse enredo, a Acadêmicos da Diversidade vai fazer uma homenagem a uma das mais importantes religiões de matriz africana, que completa 115 anos. A humanidade hoje precisa de muito amor, de paz e caridade e a Umbanda, os 115 anos de Umbanda, representa tudo isso, que a Umbanda não é nada mais nada menos que amor e caridade. A escola foi fundada em agosto de 2018. Ao longo da sua trajetória, a agremiação só vem se destacando no Carnaval Carioca. Em 2019, foi campeã do grupo de avaliação. Em 2020, ficou em terceiro lugar na Série Bronze e conseguiu ingressar na Série Prata. Música No ateliê da escola em Madureira, as costureiras Maria, Rita e Indiara não pararam um só minuto para dar conta de tanta fantasia. E as aderecistas também trabalharam muito para fazer bonito na avenida. A gente quer ver nossa escola perfeita desfilando. Nossa intenção é continuar e evoluindo até chegar no máximo que a gente puder. Esse ano, a Acadêmicos da Diversidade vai desfilar com 720 componentes, 18 alas e dois carros alegóricos. Música 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 Música